Então, abra por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, vamos ler o versículo 30. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 30. Se tiver alguém perto de você sem o Evangelho, divida com a pessoa a leitura. Está escrito o seguinte. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Jesus está diante de um homem possesso, já já vou te dar os detalhes do sofrimento desse homem. Que estava já com esse problema há muito, muito tempo. E ele tem muitos demônios. Em um único corpo, muitos demônios. E Jesus foi expulsar o demônio. Mas eram muitos, deu trabalho até para Jesus. Não saíram todos de primeira. Olha, e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. O abismo é um lugar que nenhum demônio quer ir. É um lugar vazio, onde não tem uma pedra para descansar. Não tem uma pedra para sentar. É escuridão total. Até os demônios têm pavor daquele lugar. E eles suplicaram para Jesus que não os mandasse para o abismo. Então eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na Sede da Paz de Vida, repete em seguida. Vamos lá. E perguntou-lhe Jesus. Bem alto. E perguntou-lhe Jesus. Dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Amém? Eu sei que hoje em dia muitas pessoas nem sequer acreditam no demônio. Acham que isso é uma fantasia criada pelos mais antigos para atemorizar as pessoas. Que o demônio seria mais ou menos como o Papai Noel. Você sabe que o Papai Noel não existe, né? Não sei que você ia falar, não acredito, não. Não, você está brincando comigo. Tem gente que fala, o quê? Papai Noel não existe, como? E com relação ao demônio também é a mesma situação. Tem gente que fala, imagina. Os pais da gente, os nossos avós, os antigos falavam disso, mas o diabo não existe. E a última novidade de Satanás agora, que tem vários nomes, inclusive Exu. A última novidade é dizer que Exu é bom, como fez uma escola de samba no Rio de Janeiro, que ganhou o primeiro lugar do carnaval, inclusive. Preço baratinho, né? Melhor escola de samba do Rio de Janeiro. Todo mundo ali dizendo que Exu é bom. E as pessoas que pertenciam à escola, quando eram entrevistadas, diziam, não, nós temos que melhorar a imagem do Exu. Nós temos que retrabalhar esse conceito. O Exu não é mau, não. O Exu é bom, é um espírito bom. O diabo, ele quer passar por bom. Ele pode dizer que ele é bom, mas eu quero que você escute essa palavra. O grande truque de Satanás é fazer as pessoas não acreditarem nele. Acharem que ele não existe. Para que ele possa atuar livremente. Então Jesus seria um doido, não é? Porque aqui ele está conversando com um rapaz cheio de demônios. Então Jesus está falando com uma fantasia. Jesus é um bobo que está conversando com um doido, que pensa que tem demônio. Jesus perguntou até o nome do demônio. E o demônio falou legião. Então, esse nome que o próprio demônio se deu, legião, na verdade, não se trata de uma personalidade, uma entidade chamada legião. Se trata de milhares de demônios. Milhares. É uma coletividade. Legião é um coletivo. Se a referência da época de Jesus para uma legião romana, por a mesma que o demônio está usando, uma legião do exército romano era constituída de seis mil legionários, seis mil soldados. Então o demônio está dizendo que ali eles são seis mil dentro de um único homem. Então, se o demônio não existisse, por que que Jesus ressuscitado, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que tem toda a inteligência criativa do universo, o autor da vida, o criador de todas as coisas, por que que ele ressuscitado iria dizer para os discípulos, Ive por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Por que que Jesus, que não há ninguém com tanta sabedoria e inteligência como ele, ressuscitado, iria nos mandar expulsar um mito, uma fantasia, uma lenda? Não, Jesus está falando de Satanás. Ele deu para os discípulos poder e autoridade para expulsar os demônios. E qualquer pessoa que crê em Jesus tem autoridade para expulsar os demônios. É um sinal que segue a pessoa que crê em Jesus. Então, o demônio existe. E ele é muito inteligente. E tem a seu favor milhares e milhares de anos de experiência para enganar e seduzir a raça humana. Satanás, ele, como fez com essa escola de samba no Rio de Janeiro, divulgou em rede nacional, por várias emissoras de televisão e rádio, e também pela mídia impressa. Ah, o Exu é bom, sim. Temos que mudar a imagem do Exu. O diabo não vai dizer que ele é ruim. Ele quer passar por bom. O diabo usa sapatos de veludo. e ele se transfigura em anjo de luz para enganar os simples, diz o Evangelho. E ele consegue pegar as suas armadilhas e fantasiar de algo bom. O diabo, ele pega o pecado, as drogas, a bebida, o jogo e faz uma coisa glamurosa para a pessoa entrar num cassino vestida até de fraque, com gravata borboleta e fica lá jogando com gente bem vestida e elegante como se aquilo fosse uma coisa agradável e de status. A mesma coisa é com a droga. Os ricos, os milionários mergulhando, caindo nessa armadilha se entupindo de pó e de uísque porque acha glamuroso. Não consegue entender que o diabo está dourando a pílula disfarçando o abismo, a tragédia, o inferno. O diabo, ele é um ator. Preste atenção nisso. Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira. É um adversário real. A palavra Satanás vem do hebraico Satã e significa adversário. Ele é adversário da raça humana desde o princípio. E fala-se dele desde Gênesis até Apocalipse. Até o fim da Bíblia do começo ao fim Satanás está ali agindo. Então o que ele faz? Ele seduz, ele cega, ele engana, ele mente, ele trapaceia e ainda passa por bonzinho. Está todo mundo aplaudindo o Exu agora. O Exu é o diabo. Ele pode falar que é bonzinho, que ele é mal compreendido pela humanidade, mas você vai ver o que o Exu faz. Você vai ver o que o diabo faz e continua fazendo. E agindo na invisibilidade. É um espírito mentiroso e covarde. Então Jesus perguntou para esse demônio que era o porta-voz da legião. Qual é o seu nome? Ele respondeu, legião, porque somos muitos. Jesus está expulsando deste homem que está nessa situação há muito e muito tempo e os demônios suplicam para Jesus, imploram para Jesus, por favor, não nos mande para o abismo. Eles não querem ir para o abismo. Eles gostariam de ir para o sambódromo. O abismo não. O abismo não, Jesus. Na passarela do samba, tudo bem. Mas para o abismo não, Jesus. Para o abismo não. Preste atenção. Quem acredita que Jesus estava expulsando uma legião de demônios deste homem e que os demônios imploraram para não serem enviados para o abismo? Quem crê que isso aconteceu? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos para o céu e glorifique ao Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Diga, Senhor, me dá sabedoria, me faz entender a tua palavra. Vai falando isso para Jesus. Abre o meu entendimento, Senhor. Retira a cegueira espiritual. Vai aplaudindo, glorificando e falando com Jesus. Não pare. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber estas palmas, estes glórias e estas súplicas. Não só do povo que está aqui, mas em toda parte tem alguém te glorificando agora. Então vem com teu espírito. Vem falar com cada pessoa. Fala com quem está aqui pessoalmente e com quem está à distância. Assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, pela internet. Senhor, vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Jesus atravessou o mar da Galileia e foi do outro lado para libertar este homem que há muitos e muitos anos era possesso de demônios e ele ficou conhecido como o endemoniado de Gadara. Gadara era uma cidade. Uma pequena cidade à beira-mar. Do outro lado do mar da Galileia. Jesus, assim que o barco do Senhor atracou na pequena praia, esse demônio que estava no alto de uma montanha e aquela montanha tinha muitas cavernas e aquelas cavernas eram usadas como sepulcros. Na época de Jesus os mortos eram colocados em grutas e esse endemoniado ele morava ali no cemitério. Satanás sempre teve uma predileção pelo cemitério. porque o cemitério é um monumento à morte. O cemitério não é um monumento à vida. E o autor da morte é o próprio demônio. Então ele gosta de ficar ali aonde a sua vitória contra a humanidade é declarada toda vez que uma pessoa morre. É como se Satanás dissesse o cemitério é o meu domínio é o meu trono eu criei o cemitério eu criei a morte e a morte vem por causa do pecado eu trouxe o pecado. Então Satanás ele tem uma predileção muito grande por cemitérios. Repare você que não por acaso os piores trabalhos de feitiçaria e magia negra são encomendados dentro de cemitérios porque aí Satanás se sente todo poderoso eu trouxe a morte para esse planeta eu inaugurei o cemitério então este endemoniado não levava uma vida normal ele não morava em casas o evangelho nos conta nem com a família ele morava sozinho no cemitério e de dia e noite ficava gritando uivando aterrorizando Gadara ele era tão feroz violento e perigoso que as pessoas tinham medo de passar pelo caminho e serem abordadas por aquele endemoniado as pessoas evitavam passar por perto daquele cemitério e lá lá no cemitério quando aquele corpo precisava matar a sede os demônios não queriam que aquele corpo morresse além de fazê-lo beber água do mar da galiléia os demônios faziam aquele moço se ferir com pedras se cortar e beber o próprio sangue e quando tinha fome não ia pescar no mar da galiléia e comer peixes os demônios faziam o corpo daquele endemoniado violar os cadáveres e se alimentar da carne putrefada de gente de gente morta ele comia carniça humana ele comia cadáveres e vivia gritando uma vez o povoado de gadara se reuniu não suportando mais aquela falta de paz e os homens valentes corajosos disseram vamos aprisioná-lo vamos acorrentá-lo vamos prender essa fera e o evangelho nos conta que fizeram isso várias vezes e ele sempre escapava porque ele era possuído de uma força sobre-humana e mesmo com as correntes ele fazia cada uma delas em migalhas diz a palavra ele despedaçava os grilhões as cadeias os cadeados nenhuma prisão conseguia mantê-lo ele tinha uma força anormal na época não existia aço tudo era feito com ferro mas ele arrebentava aquelas correntes de ferro como se fossem de papel como se fossem linho um tecido para rasgar ele arrebentava e aterrorizava todo mundo corria várias vezes tentaram prendê-lo o evangelho usa essa expressão e ninguém podia amansá-lo essa era a vida desse homem há muitos e muitos anos alguém poderia dizer louco problema psicológico problema psiquiátrico caso de internação em hospício e vou dizer uma coisa para você as unidades de tratamento de pessoas com doenças mentais tem ali casos que realmente são distúrbios psicológicos mas muitos ali dentro são pessoas possessas que acabaram internadas como loucas que depois são medicadas com remédios fortíssimos e ficam num estado de aparente letargia e calma mas o demônio está lá os demônios agem desta maneira para levar a pessoa à loucura ao confinamento à destruição à separação da família nesse caso aqui os demônios tinham obtido êxito mas como eu te contei Jesus teve o trabalho de sair do outro lado do mar da galiléia atravessar o mar inteiro inclusive enfrentando uma tempestade que quase afundou o barco para ir do outro lado do mar libertar uma única pessoa eu vou trazer isso para você agora você que veio aqui hoje que está sofrendo demais que ouve barulhos barulhos estranhos aparentemente que surgem do nada o teto que estala a janela que bate os móveis que fazem barulhos passos pela casa vultos que você vê na escuridão pesadelos horríveis com a morte você que vive angustiado angustiada Deus sabe do teu caso o Senhor sabe do teu problema e hoje ele não está vindo do outro lado do mar da galiléia ele está vindo do seu trono de glória o seu trono de poder veio aqui especialmente para libertar a tua vida pode ter certeza disso todos que vieram aqui serão libertados Jesus não falha por mais trabalhoso que seja ele não falha ele cumpre o seu propósito porque ele não admite que Satanás faça de gato e sapato a imagem humana que ele criou a sua própria semelhança Jesus atravessou o mar assim que o barco atracou na praia de lá dos sepulcros os demônios avistaram Jesus os demônios sentiram grande pavor trataram de correr e descer e descer aquele monte pedregoso escorregadio trataram de correr até a praia do mar da galiléia e os discípulos viram apenas um homem se ajoelhar diante de Jesus maltrapilho barbudo unhas compridas cabelo desgranhado sujo imundo cheirando mal os discípulos viram apenas um homem mas os discípulos começaram a entender quando aquele homem prostrado diante de Jesus na praia do mar da galiléia olhou para o senhor com os olhos fulminantes e ao mesmo tempo de pavor olhos frios congelantes mas também apavorados e os discípulos escutaram por isso que eles escreveram por isso que anotaram saiu da boca daquele homem que viestes fazer aqui Jesus filho do Deus Altíssimo vieste destruir-nos e os discípulos escutaram Jesus dizer sai dele demônio mas não era um demônio e os demônios começaram a gritar se nos expulsa por favor não nos mande para abismo qual é o teu nome legião legião é o nosso nome não nos mande para abismo os discípulos começaram a entender que não era um homem apenas ali não era apenas um ser mas milhares numa única pessoa a explicação daquele sofrimento porque que aquele era o terror de Gadara ele tinha uma legião de demônios ninguém conseguia amansá-lo mas olha olha você olha olha lá é um homem mas tem uma legião dentro dele vê vê se os demônios estão ferozes eles estão parecendo uma criancinha amedrontada ai não nos mande para abismo ninguém conseguiria fazer isso a não ser Jesus o todo poderoso os demônios sabem quem ele é os demônios tem pavor eu vou dizer uma coisa a humanidade tem menos pavor e temor de Jesus do que o inferno os demônios sabem quem Jesus é já a humanidade pensa várias coisas a respeito de Jesus um sábio um revolucionário um homem inteligentíssimo o espírito mais evoluído que já veio a esse planeta a humanidade tem várias ideias um profeta Jesus um grande profeta um grande mestre um iluminado a humanidade tem várias ideias a respeito de Jesus mas o inferno sabe exatamente quem é Jesus e eu vou dizer isso para o demônio que te acompanha para o espírito que te atrapalha para essa entidade que foi paga para te perseguir e te prejudicar eu vou dizer isso para esse demônio que te acompanhou até aqui nessa igreja saiba Satanás que quem está neste lugar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aonde ele está presente demônio você vai ter que dar o fora você vai ter que ir embora e sabe para onde você vai Satanás você vai para o abismo estou falando isso para apavorar os demônios mesmo esse demônio que te atormenta que leva você para o vício para as drogas para a bebida para o sofrimento para a depressão para o pensamento de suicídio para o pensamento de morte eu estou falando essas coisas porque o demônio sabe muito bem que Jesus Cristo está aqui presente e eu estou apavorando os demônios em nome de Jesus os demônios implorando Senhor mansinhos mansinhos parecem uns gatinhos não nos mande parecem parecem umas menininhas oh oh eram tão ferozes vai demônio até hoje você fez o que queria com essa pessoa Satanás até hoje demônio você apavorou essa pessoa mas a tua hora chegou quem está apavorado agora é você Satanás quem está apavorado agora é o demônio demônio com você meu amigo com você minha amiga era um valentão se divertia muito vendo teu cabelo arrepiar no meio da madrugada andando pela casa né aqueles vultos fazendo os barulhos às vezes aparecendo nitidamente para você eu sei porque eu via tudo isso quando eu era um perturbado eu ficava com o cabelo arrepiado meu corpo inteiro arrepiava eu cobria a cabeça de medo de abrir os olhos no escuro porque eu via coisas e os demônios que me atormentavam eram bem valentes eles me assustavam mesmo até o dia que Jesus Cristo entrou no meu quarto aí acabou a festa de Satanás até hoje os demônios se apavoraram até hoje mas hoje Jesus Cristo está entrando na tua vida e se você quiser ele vai fazer morada em você os demônios Senhor não nos mande para o abismo olha está passando uma manada de porcos ali permita-nos entrar naqueles porcos Jesus permitiu o dono dos porcos vai tomar um prejuízo gigantesco eram dois mil porcos o evangelho nos conta quem é que sabe aqui o preço de um porco quem sabe o preço de um porco adulto quanto custa um porco vai gente dá chute aí me dá informação dois mil um porco é de ouro esse porco não não dois mil não chutou muito eu falei para chutar mas não exagera você mandou a bola lá para a lua o que? 300 quem falou 300 reais é a senhora também é por aí um porco adulto no Brasil custa cerca de 300 reais tem porco até de 12 mil reais para quem falou aí né tem uns porco bem caro aí dependendo da raça e do peso mas estou falando de porco mesmo esses que estão aí né no chiqueiro que estão aí nos quintais um porco popular é mais ou menos isso que a senhora falou 300 reais 300 reais viu moça vocês tem porco em casa? não né já criou? é eu lembro que o meu avô criava porco matava ficava desesperado vendo ele matar o porco mas olha 300 reais o dono desses porcos vai sofrer um prejuízo e Jesus não está nem aí com o prejuízo que vai causar para ele sabe por quê? porque o dono dos porcos é um ímpio não teme a Deus porque a palavra porque a palavra de Deus proíbe para os descendentes de Abraão criar porcos e comer porcos o porco é considerado um animal imundo na Torá na lei de Moisés então o dono dos dois mil porcos não é uma pessoa que respeita a lei de Deus da época que proibia a criação de porcos que as pessoas se alimentassem com porcos porquê que ele criava porcos? quem que era o mercado daquele homem? outros ímpios ele fornecia porcos para o exército romano para os legionários romanos porque os romanos não estavam nem aí comiam porcos e daí? a clientela dele então eram os pagãos não os judeus Jesus não está nem aí com o prejuízo que vai causar para esse vamos chamar de fazendeiro fazendeiro de porcos criador de porcos pecuarista pecuarista né? dois mil porcos a trezentos reais hein? esse homem vai tomar um prejuízo de quanto? faz a conta rápida o Giancarlo por favor calcula faz na máquina para a gente não errar ele vai tomar de uma única vez um prejuízo colossal ele vai a falência Jesus vai deixar ele quebrar que foi Georgia? quanto? seiscentos mil reais na nossa moeda esse criador de porcos vai quebrar vai quebrar ele vai tomar um prejuízo de seiscentos mil reais eu acho até que depois ele vai tentar diminuir esse prejuízo enganando os seus clientes romanos porque quando os demônios recebem a permissão de Jesus para entrarem nos porcos deu um estouro naquela vara de porcos os porcos se agitaram pularam como se tivessem levado uma descarga elétrica toda a manada se assustou a vara de porcos inteirinha se assustou e deram uma disparada sem saber sem saber a direção e todos correram na mesma direção todos os porcos dispararam na mesma direção sem saber que estavam indo para o abismo tinha um despenhadeiro ali e embaixo o mar e os dois mil porcos foram caindo um atrás do outro um empurrando o outro e correndo para o abismo e foram caindo naquele despenhadeiro e o evangelho nos conta que morreram afogados eu disse que o dono dos porcos vai tomar um prejuízo mas ele vai tentar amenizar enganando os seus clientes romanos porque com certeza ele vai recolher os porcos mortos vai desossar vai cortar as carnes e vai vender do mesmo jeito vai fazer uma liquidação prejuízo não vai ser 100% mas acabou o rebanho dele ali quando os que cuidavam dos porcos os porqueiros assistiram aquele espetáculo terrível ficaram tão apavorados que saíram correndo para a cidade de Gadara foram avisar o dono foram avisar os moradores a notícia se espalhou rapidamente todo mundo com curiosidade saiu correndo de Gadara e foi até onde Jesus estava eles queriam ver os porcos boiando no mar eles queriam ver o endemoniado gadareno que ninguém conseguia amansar e queriam ver quem era o homem que conseguiu domar aquela fera e provocar aquela notícia inédita que se espalhou rapidamente a curiosidade dos moradores de Gadara fez todo mundo correr para onde Jesus estava eu vou te dizer uma coisa Jesus vai fazer tantas coisas extraordinárias aqui neste lugar que você sua parentela sua vizinhança vai querer correr para cá por curiosidade para ver o que está acontecendo neste lugar e você vai ser testemunha disso não apenas testemunha que vê mas testemunha que vive o milagre hoje Jesus começou a operar o milagre na tua vida e quando a população de Gadara chegou onde Jesus estava eles viram uma coisa que jamais imaginaram que seria possível ver naquele lugar eles viram Jesus assentado ah e eu não te contei o endemoniado gadareno que morava lá no cemitério ele não usava roupas não ele vivia nu mas quando os moradores de Gadara chegaram até Jesus o que que eles viram Jesus assentado e Jean Carlo vem cá senta aqui ó viram viram o que era endemoniado com essa cara de anjo dá uma olhada uma cara suave com o rosto tranquilo assentado aos pés de Jesus vestido e em perfeito juízo e Jesus aqui conversando com ele e ele feliz da vida é assim que você vai andar com Jesus agora aos pés de Jesus obrigado filho Jesus agora é assim você e ele aí quando os moradores de Gadara viram isso temeram muito aquele lá não era o louco que nos aterrorizava há anos não era o endemoniado que despedaçava correntes e grilhões e esmigalhava as prisões não era ele o terror da nossa cidade não nos deixava dormir a noite uivando gritando não é aquele que se feria com pedras morava no sepulcro e se alimentava da carne de gente morta ele comia os nossos parentes mortos não é ele que se feria com pedras no corpo inteiro é ele sim dá pra ver ainda cicatrizes e cortes mas ele está vestido e com perfeito juiz eles temeram muito como isso aconteceu como isso foi possível e aqueles porcos lá no mar boiando milhares de porcos mortos afogados ficaram olhando o cenário atemorizados volta aqui pastor Jean Carlo e Jesus sentado o que era endemoniado ali feliz calmo tranquilo agora preste atenção os demônios não queriam ir para o abismo certo pediram suplicaram para entrar nos porcos Jesus permitiu houve o estouro e eles caíram no precipício lá no abismo e os porcos morreram afogados mas os espíritos não habitam em cadáveres sejam humanos ou de animais quando aqueles espíritos viram que os hospedeiros os corpos dos porcos estavam destruídos quando os demônios tiveram que ser daqueles porcos mortos seis mil demônios era uma média de três demônios por porco quando eles flutuaram enquanto os porcos boiavam os espíritos saíram e flutuaram Jesus disse quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares desertos procurando repouso e não ache depois ele diz voltarei para a casa de onde eu saí para o corpo humano onde eu estava Jesus contou que é assim que eles trabalham quando aqueles demônios estavam flutuando tendo saído dos porcos mortos eles pensaram vamos voltar para aquele corpo para a nossa casa que nós moramos muitos anos onde bebíamos sangue comíamos carne de falecidos habitávamos em cemitérios aterrorizávamos todo mundo através daquele corpo vamos voltar quando os seis demônios fazem o movimento de retornar eles são obrigados a dar uma brecada violenta tiveram que parar no meio do caminho tiveram que parar sabe por quê? porque o moço continuava sentado aos pés de Jesus Cristo e aqui neste meu filho ninguém toca nenhum demônio nenhuma entidade entra aqui aí Jesus falou bom já fiz o que eu tinha que fazer meus discípulos chamou os doze preparem o barco porque o povo não me quer aqui ou eu vou embora os gadarenos diziam vai embora vai embora vai embora o senhor nos trouxe prejuízos vai embora saia daqui eles preferiram continuar com um demônio e entidades do que ficar com aquele que tinha poder para libertá-los tem gente que é assim prefere o Exu tem gente que prefere o Exu acha o Exu legal e manda Jesus embora então Jesus disse vamos atravessar e voltar para a Galiléia vamos voltar para Cafarnaum eles não me querem aqui Jesus não fica onde não é bem-vindo o diabo não o diabo ele é um intruso ele é um invasor ele não respeita nada não respeita cabelo branco não respeita criança não respeita ninguém ele só respeita Jesus ele só respeita Jesus porque ele sabe quem Jesus é então Jesus disse para os discípulos vamos embora aí quando Jesus desceu a praia e foi entrar no barco o rapaz o rapaz veio atrás fala deixa eu ir com o senhor deixa eu ir com o senhor não meu filho não vou voltar para Cafarnaum pede de novo deixa eu ir com o senhor não eu tenho um outro trabalho para você eu tenho uma missão para você agora que você está bem vai para a tua casa vai para a tua família se apresenta eles têm saudades de vocês vai lá se mostra e conta para eles quão grandes coisas Deus te fez vai meu filho vai e Jesus disse que ele foi pregando imagina fala aí para ele fala para esse teu vizinho aí fala eu era o endemoniado gadareno eu era o endemoniado que aterrorizava todo mundo ele foi pregando e contando para todo mundo mas como que você ficou bom ah eu tive um encontro verdadeiro com Jesus hoje você vai ter um encontro verdadeiro com o teu libertador vou te contar um caso real eu nem sei se eu devia te contar tanta coisa mas eu acho que vai aumentar a tua fé esse caso é real que eu vou te contar agora algumas pessoas já sabem porque eu contei no meu livro quando não dá mais mas eu vou contar para você o que aconteceu com uma mulher e com seu marido lá no Rio de Janeiro a vida deles foi desandando saúde trabalho finanças casamento tudo dando errado tristeza em cima de tristeza depressão angústia pensamentos de morte eles não sabiam o que fazer e essa mulher trabalhava num clube lá no Rio de Janeiro e um dia ela estava pensando nos problemas dela no sofrimento dela e ela disse que do nada veio um homem conversar com ela e esse homem disse eu tenho poder para resolver todos os seus problemas e tirar você dessa situação porque a sua vida está assim 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 contou a vida toda dela seu marido está assim 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 contou tudo ela ficou admirada sem dizer uma única palavra aquele estranho se apresentou e começou a dizer tudo da vida dela e mais dizendo que podia ajudá-la e ainda torná-la muito rica ela ficou impressionada é mesmo pode fazer tudo isso por mim posso mas você tem que seguir as minhas ordens sem qualquer questionamento e ela ficou com medo como assim seguir suas ordens sem qualquer questionamento como assim ele falou se você aceitar eu vou resolver todos os seus problemas do seu marido também e vou tornar você uma pessoa muito rica mas tem que seguir as minhas ordens sem questionamentos ela ficou na dúvida e resolveu perguntar o nome porque ela pensou será que é um anjo porque sabe da minha vida pode resolver os meus problemas pode até me fazer uma pessoa rica preciso saber o nome desse homem e ela perguntou qual é o seu nome e ele não economizou na apresentação não disfarçou ele disse Lucifer ela teve medo mas já que a vida dela só piorava e ele estava se prontificando a ajudar por que não por que não já que Deus não se ofereceu para ajudar o diabo veio se oferecer para ajudar é isso que o diabo quer o diabo chega para você quando você não tem comida e diz assim se Deus existe por que não te dá comida para comer e quando você tem comida para comer e tem tudo o diabo diz para que você precisa de Deus e tem tudo e essa mulher lá no Rio de Janeiro caiu que nem um patinho aceitou a exigência que ele fez entre várias mas a principal ele disse eu quero que você me reserve um quartinho na tua casa e me faça um altar nesse altar eu quero que você coloque uma imagem de Exu com bastante colares no pescoço e coloque do lado da imagem de Exu porque a imagem de Exu vai ser a principal no teu congá você coloque outras imagens outras imagens de religiões africanas e religiões indígenas disse para ela quais eram as estátuas que ela deveria comprar mas a principal era do Exu a maior deveria ser do Exu e ela obedeceu o homem desapareceu a partir daí ela só escutava a voz a voz desse Exu a voz de Lúcifer ele não aparecia mais ela só ouvia a voz a voz mandava ela fazer as coisas ela fazia sem questionar tudo ela obedecia as ordens mais estapafúrdias e absurdas que uma pessoa sã e normal jamais obedeceria mas ela queria resolver todos os problemas e se tornar rica então ela fazia tudo o que a voz mandava entre outras coisas invadir cemitérios violar sepulturas violar sepulturas fazer trabalhos e oferendas sobre catacumbas com ossos de pessoas mortas e em algumas ocasiões mandou ela comer carne de difuntos e ela comeu tudo o que a voz do Lúcifer mandava ela fazer ela fazia ela e o marido ela fez aquele quartinho no fundo do quintal era um espaço exclusivo de Lúcifer ela se vestia toda de branco ela enrolava um monte de contas e colares no pescoço nos pulsos ela e o marido entravam lá faziam as oferendas acendiam velas tudo o que ele mandava eles obedeciam só que a vida foi piorando não melhorava nunca e a voz vinha e mandava fazer outra oferenda e eles faziam sem questionar e a vida não se resolvia só foi piorando o diabo é um mentiroso o diabo não pode melhorar a vida de ninguém ele pode te enganar mas melhorar de verdade isso ele não faz pode ver que todos os agentes de satanás que ficaram trabalhando no nosso país se passavam por bonzinhos mas terminaram ou na cadeia ou numa vergonha total o diabo é um péssimo patrão ele paga mal até os seus empregados e os seus súditos aqueles que o obedecem estão perdidos porque o diabo não dá nada ele tira Jesus disse que ele veio para matar para roubar e para destruir a vida da mulher e do marido foi só piorando e tudo o que a voz do Lucifer mandava ela fazer ela fazia ela contou ela foi lá na paz e vida do Rio de Janeiro contar isso esse testemunho está gravado nós temos as provas dela declarando tudo ela contou para milhares de pessoas ali no Rio que numa noite ela entrou toda vestida de branco com colares e contas e o marido com ela entrou no Congá e ela estava em frente a imagem do Exu e ela escutou uma voz que disse liga o rádio ela pensou que era o Lucifer mandando ela obedeceu na hora e ligou o rádio quando ela ligou o rádio eu estava pregando lá no Rio de Janeiro e o trecho que ela ouviu foi exatamente esse o diabo não pode dar nada para ninguém só Jesus Cristo pode abençoar a tua vida e ele tem poder para desfazer qualquer pacto e em nome de Jesus eu desfaço agora todo o pacto do diabo ela ouviu isso no rádio naquele exato momento ela disse que os cabelos arrepiaram quando ela escutou isso e os colares que estavam em volta do pescoço as contas arrebentaram sem que ninguém tivesse colocado a mão e as bolinhas foram se espalhando pelo chão ela ficou mais assustada ainda aí ela olhou para o Exu o Exu tinha vários colares e contas os colares no pescoço do Exu também começaram a arrebentar sem que ninguém colocasse a mão e as estátuas as imagens ao lado do Exu sem nenhum dedo humano foram tombando uma a uma caindo despedaçando e por último a imagem do Exu balançou e caiu por terra para a honra e glória do nome de Jesus e no rádio eu dizendo quer entregar a vida para Jesus se ajoelha diante do teu rádio e ela chorando chorando muito ela e o marido entregaram a vida para Jesus foi liberta aí ela veio lá na vila da penha no Rio de Janeiro contar esse testemunho ela era uma gadarena mas agora é uma serva do Deus altíssimo é uma serva do Deus todo poderoso agora ela não fala mais de Exu não ela fala de Jesus agora ela fala de Jesus o seu libertador e mais que libertador o seu salvador toda a igreja fique de pé por favor eu estou te contando tudo isso como era na época de Jesus e como é hoje em dia o diabo não mudou o seu estilo de trabalho ele continua fazendo a única coisa que ele sabe fazer mentir ele é mentiroso e pai da mentira o diabo continua cumprindo fielmente o seu propósito o diabo é fiel para ele mesmo matar roubar e destruir mas Jesus disse eu porém eu porém vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância é isso que ele te oferece agora esse Jesus que libertou o gadareno que libertou a mulher e o marido no Rio de Janeiro e que tem libertado milhões de pessoas e eu já vi de tudo eu já vi de tudo você pode ter certeza eu sou testemunha de tudo esse mesmo Jesus está aqui e esse Jesus quer fazer um pacto com você não como o pacto das trevas um pacto que traz sofrimento dor doença vícios e desgraças não não esse pacto ele quer fazer com você um pacto de vida eterna um pacto de paz eterna um pacto de prosperidade verdadeira um pacto de vida de verdade aqui na terra ele quer fazer se você o receber como único suficiente exclusivo e eterno salvador o diabo pode mentir e dizer que o Exu é bom mas um dia chamaram Jesus de bom e sabe o que ele disse não há ninguém bom senão Deus o diabo quer passar por bom e Jesus recusou esse adjetivo de bondade porque eu vou dizer uma coisa bom pra ele é pouco bom é pouco Jesus é maravilhoso ele é maravilhoso eu quero que você se entregue pra esse Jesus que está vivo porque a obra que ele fez na vida do gadareno e na vida da mulher do Rio de Janeiro ele vai fazer muito mais ainda na sua vida a partir de hoje se você o receber como o único suficiente exclusivo e eterno salvador ele vai transformar a sua vida você vai saber o que é vida de verdade João Rimb eu quero eu quero eu quero entregar minha vida pra Jesus o que eu faço então levante a sua mão e declare eu recebo Jesus como o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador e todos que ergueram as mãos venham aqui pra frente por favor todos que ergueram as mãos venham pra cá olha o diabo perdendo olha o diabo perdendo a partir de hoje o diabo não terá mais domínio sobre a tua vida quanta gente vamos aplaudir mais ao nome de Jesus vem pra cá vem pra cá hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro todos os teus pecados serão perdoados toda maldição será arrancada todo mal que te atrapalha será retirado e Jesus vai te transformar eu quero chamar aqui na frente os filhos e filhas pródigos os que estão sem igreja os que já conhecem a palavra mas estão afastados ou frios na fé João Reibio eu não me afastei ainda mas estou muito frio na fé hoje eu senti a minha fé renovar então vem aqui pra frente se você quer renovação da tua fé vem pra cá isso vem quero falar com quem está assistindo pela televisão quem está assistindo pelo youtube.com barra joanribe pelo facebook.com barra joanribe quero falar com você que está ouvindo pela rádio feliz fm ou alguma emissora de rádio no Brasil ou no mundo quero falar com você que está também ouvindo pelo podcast joanribe onde quer que você esteja ouvindo esta palavra o senhor jesus falou com você e se você deseja tudo isso que ele tem pra oferecer e a oferta dele não é fraudulenta como a oferta do diabo eu garanto pra você a oferta de jesus não é fake news como a do diabo a oferta de jesus é verdadeira se você quiser esta oferta pra você então receba jesus você que está à distância receba jesus agora como o único suficiente exclusivo eterno salvador e volte pra jesus quem está à distância se possível se ajoelha ao lado do televisor ao lado do rádio ao lado do computador e se você está em trânsito ouvindo no celular ou no aplicativo da feliz fm e não pode se ajoelhar porque está dentro de um ônibus de um trem de uma condução não tem como se ajoelhar tudo bem coloque a mão direita sobre o teu coração você que está num hospital numa cadeia e quer entregar a vida pra jesus faça isso agora também você pode se ajoelhar dentro da cela dentro dessa cadeia você pode se ajoelhar não ligue não ligue pra zombaria dos outros presos se ajoelhar se ajoelhe jesus vai te libertar primeiro espiritualmente brevemente dessas grades e se na justiça do homem você não for libertado mas na justiça de deus o senhor te libertar essas grades não te prenderão quando jesus cristo voltar elas não te segurarão quando jesus voltar então não tenha vergonha dos outros presos também estou sendo ouvido e assistido em penitenciárias femininas não se envergonha não jesus disse quem me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu pai que está nos céus se ajoelhe dentro da cadeia isso isso mesmo como nós vamos nos ajoelhar aqui na frente a igreja continue de pé por favor se você não consegue se ajoelhar não tem problema coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo meu deus e meu pai eu ouvi a tua palavra e entendi como funciona o mundo espiritual e que o diabo só teme ao senhor e o senhor é o único que tem o poder de me libertar do meu inimigo do meu adversário daquele que até hoje tentou sem sucesso me destruir e agora eu entrego a minha vida nas tuas mãos e declaro que o senhor que o senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador e por favor senhor perdoe os meus pecados apague o meu passado e me dê agora junto com o perdão a alegria da minha salvação e por todos os meus dias por todos os meus dias até o último segundo eu vou te servir e te adorar porque o senhor é digno de toda honra de todo louvor e de toda glória e eu falo de novo para o céu e o inferno escutarem o senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém